Eu já me decidi, contigo vou ficar Sei que meu mundo para quando tu de mim se afastar Você não mereceu, quando eu arrisquei Trocar nossa família por alguns momentos de prazer Mas eu juro que eu mudei Eu tava com ela amor, mas é tu que eu amo Esquece essa mulher que ela nem tá nos meus planos Eu já me decidi, é só com você que eu vou ficar Eu tava com ela amor, mas é tu que eu amo Manda e me finge, sucesso! Eu já me decidi, contigo vou ficar Sei que meu mundo para quando tu de mim se afastar Você não mereceu, quando eu arrisquei Trocar nossa família por alguns momentos de prazer Mas eu juro que eu mudei Eu tava com ela amor, mas é tu que eu amo Esquece essa mulher que ela nem tá nos meus planos Eu já me decidi, é só com você que eu vou ficar Eu tava com ela amor, mas é tu que eu amo Eu tava com ela amor, mas é tu que eu amo Esquece essa mulher que ela nem tá nos meus planos Eu já me decidi, é só com você que eu vou ficar Eu tava com ela amor, mas é tu que eu amo Eu já me decidi, é só com você que eu amo Eu já me decidi, é só com você que eu amo Eu já me decidi, é só com você que eu amo Eu já me decidi, é só com você que eu amo Eu já me decidi, é só com você que eu amo Eu já me decidi, é só com você que eu amo Eu já me decidi, é só com você que eu amo Eu já me decidi, é só com você que eu amo Eu já me decidi, é só com você que eu amo Eu já me decidi, é só com você que eu amo